Após quatro dias do acidente que fez Edna Lanzoni perder a perna, o Balanço Geral conversou com a sobrinha de Edna, que continua internada no Hospital Regional de Sorriso. Edna passou por cirurgia e precisou amputar a perna que tinha sido arrancada com o impacto do acidente. Dalila, sobrinha da vítima, disse que Edna já está melhor. Graças a Deus ela já não tem mais risco, é aquela mulher, uma mulher tão guerreira que ela está dando força para a gente, sabe, para a gente estar lutando, para a gente, e ela só fala bem assim, a partir de hoje eu tenho duas datas de aniversário, porque Deus me deu uma outra vida, então eu tenho duas datas de aniversário, e graças a Deus está tudo bem, né. Hoje ela vai se passar por uma cirurgia, mais uma cirurgia, porque ela está com a face trincada, está com o tórax trincado, e está com água no pulmão, e está com o dedo da mão quebrado. Então é o que a gente pede, que todo mundo possa se ajudar a gente, né, e que todo mundo continue colocando o nome dela em oração e apresentando ela, né. Dalila não descansou e começou a procurar ajuda, e encontrou vários vídeos de câmeras no local que mostraram a caminhonete minutos antes de chocar com Edna. Os vídeos disponibilizados à nossa equipe mostram que a versão que a caminhonete estava ultrapassando um caminhão no momento do acidente gera dúvidas. Este vídeo mostra que o caminhão que a F-250 ultrapassou foi logo após a rotatória da Avenida Porto Alegre com a perimetral, quando o condutor da caminhonete faz uma ultrapassagem perigosa. Neste outro vídeo, a caminhonete segue pela perimetral e logo mais atrás surge o mesmo caminhão. Na cena que mostra o acidente, após o violento impacto, apenas o caminhão que apareceu atrás da caminhonete nos dois vídeos anteriores é o único que aparece na imagem. Segundo o delegado, o condutor da caminhonete já foi identificado e o caso continua sendo investigado. A Polícia Civil já vem investigando esse caso desde o momento que aconteceu, né. Nós já temos a identificação dessa pessoa que provocou o acidente, ela deve se apresentar nos próximos dias, pelo menos é isso que um advogado já se manifestou, em apresentá-lo ao seu cliente, para que ele possa dar a versão dele sobre esses fatos, né. Essa moça, pelo que sei, está hospitalizada, né, é um acidente grave, esse rapaz vai responder pelo que está escrito no Código de Trânsito Brasileiro, uma lesão corporal culposa, com omissão de socorro, né. Então ele vai responder, podendo chegar aí uma pena de detenção de três anos, né. Se nós conseguimos comprovar uma possível embriaguez ao volante, se alguma testemunha que tenha visto essa pessoa consumindo bebida alcoólica horas antes desse fatídico acidente, essa pessoa deve procurar a Polícia Civil para relatar isso, né. E nós vamos atrás de imagem, de câmeras, de bares, é importante que as pessoas venham nos relatar, porque às vezes começa uma conversa na cidade de que ele estava no bar tal, mas ninguém vem falar para a polícia, ninguém vem colocar isso no papel, como a gente diz, né. E a gente precisa disso. Se nós conseguimos comprovar uma embriaguez também, aí a pena dele com certeza se agrava o bastante para esse caso.